Aqui é o estádio Mineirão, sem sol, com isso o vídeo vai ficar escuro. Olha só, isso é bonito demais. Já com a nova reforma, depois da Copa do Mundo, depois das Olimpíadas. Mineirão. Dá um giro aqui de 360. Isso é top. Dá um giro aqui de 360 aqui no estádio aqui do Mineirão. Tá nublado, por isso que tá essa... Estádio Mineirão. Hoje o Galo vai jogar no Independência pela Libertadores 2017.